Duas e meia da tarde, rio, rio, já deu sinal de vida, muita água de chuva, bicho morto passando, povo da Vila União tudo desocupado, falta a fonte, vamos lá, parou de chover, vamos ver. E água aí irmão, tá perigando que tem gente? Já pô, já vem. E choveu mais tem? Já pô, melhor que vai ter. Tu acha que vai chover mais? Começa assim né, chovendo direto. Vai daria né, na vaga. Vamos lá, vamos ver, aqui tá do meu lado. Que animado, cachorro correndo a sair do povo, povo olhando, Júlia ali, expectativa de instante de vitória, mas por enquanto tá tudo só de conteúdo. Vamos lá. E aí, a pé é lá pra não chover mais né? É.